É que os menor colou assim, brotou na sua quebrada e elas olhou pra mim De mil e cem cilindrada é que eu não enjoei din Pode pôr frutas na taça, tem morango com kiwi Pra pegar brisa com as gata danada, que tá parado num baile funk Mas não dá nada, tá solteira então não se esconde Hoje ela quer brisa, ela só quer areia de Ibiza Borixote ela faz com as amiga, de tequila eu molhei sua calcinha Bebê, tu tá contente, pra ver ela eu troquei minha lente Uma louqueira de taça e dente, que era triste, que era carente Que bom, pé no chão, a sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Não, 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 não Enfocando que eu teto, pra pôr o teto lá na minha massa É que os menóculos assim, brotou na sua quebrada E ela zorou pra mim, de mil e cem cilindrada É que eu não enjoei jeans, pode pôr frutas na caça Tem morango, o kiwi, pra pegar brisa com as gata Danado, que tá parado no baile funk Mas não dá nada, tá solteira, então não se esconde Hoje ela quer brisa, ela só quer areia de bisa Borixote ela faz com as amiga, de tequila eu molhei só calcinha Bebê, tu tá contente, pra ver ela eu troquei minha lente Maloqueira e jitaço e dente, que era triste, que era carente Que bom, pé no chão A sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Não, 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 não... No Não, 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 a mim é vocal que eu teto Papo teto lá na minha mansão, não, 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 não Não, 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 a mim é vocal que eu teto Papo teto lá na minha mansão, não, 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 não Não, 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 a mim é vocal que eu teto Papo teto lá na minha mansão, não, 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 não Não, 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 a mim é vocal que eu teto Pra pôr o teto lá na minha massa